Olá, saudações em nome de Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Romanos está escrito assim. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 21. Um avô contou que existe um jogo que gostava de jogar com suas netas. Ele chamava o jogo de rabiscos. Exatamente, rabisco. Pois era só colocar qualquer coisa que você deseja num pedaço de papel e fazer qualquer rabisco. Um pequeno desenho. Então, o velho avô relatou que suas netas desenhavam algumas linhas bem loucas. E ele pegava os rabiscos, feitos em linhas aleatórias no papel, e as transformava em algo. Normalmente é uma cara engraçada ou um personagem. Aí eu fiquei pensando sobre esse relato do velho avô e pensei de uma maneira muito maior. Deus pode fazer o mesmo por você. Talvez você tenha estragado tudo. Talvez você tenha cometido um erro e tenha feito algo errado. E adivinha só, servimos a um Deus das segundas chances. Aliás, das inúmeras chances. Ele é bondoso. Então, você pode vir até ele, você pode ir até ele e dizer Senhor, eu realmente estraguei tudo. O Senhor pode me ajudar? Aí ele vai te responder como sim. Deus virá a redimir os erros que cometemos. Até os cristãos podem se afastar do Senhor. Até os cristãos podem tomar decisões erradas e fazer coisas realmente ruins. Somos efetivamente capazes de fazer qualquer coisa. Até mesmo como seguidores de Jesus. Porque ainda temos o livre-arbítrio e velhas naturezas habitando. E ela vem a galope. No entanto, se você for um verdadeiro cristão, mesmo quando se desviar, você sempre voltará para a casa do Pai. Você vai se lembrar. Sou nascido de novo. Uma nova natureza habita em mim. Espero que você aprenda com os seus erros. Espero que não os repita novamente. Espero que você possa falhar. E que significa aprender com os seus erros. Determinar viver uma vida mais piedosa. E ajudar os outros na fé. A não caírem na mesma área. A boa notícia é que Deus pode perdoar vossos pecados. Você recebe uma segunda chance. E ele completa a obra que iniciou em você como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pois eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então, mesmo que você tenha errado, Deus ainda pode mudar qualquer situação. Há um ditado popular que diz Deus escreve certos em linhas tortas. Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.